Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. A obra As Grandes Teses da Filosofia Tomista de Sertilange é um poema da verdade, pois São Tomás é sem dúvida o poeta metafísico, o intérprete do universo, profeta do existente, Deus, a humanidade e a natureza. A adentrar na alma deste poema de ideias, saborear o espírito que nele circula, descobrir a unidade por debaixo das aplicações doutrinais e os princípios por detrás das conclusões, eis a inspiração deste livro. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada.